O INFÉRIO DO SOM IWI, TIC-TAC, NOZINHA, FICA À VONTADE Pode ser tal gostosinha, camisa de chocolate Eu IWI, TIC-TAC, NOZINHA, FICA à VONTADE Pode ser tal gostosinha, camisa de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é o Protection, conta de uma satanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade NOZINHA, TUE IWI, TECA, conta de uma sacanagem É mais uma do RP, é mais uma piranhade Eu sei que isso é futeca, coisa de uma sacanagem E eu, tic tac, novinha, fica a vontade Novinha, 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 fica a vontade E eu, tic tac, novinha, fica a vontade Novinha, 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 fica a vontade It goes around the woods, it's da-da-da-da It's all around the woods, it's da-da-da-da And everybody's singing, da-da-da-da, da-da-da It goes around the woods E eu, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate E eu, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que isso é futeca, coisa de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tu é buteca, coita de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu sei que tu é buteca, coita de uma sacanagem Tic-tac novinha fica a vontade Tic-tac novinha fica a vontade Acesse o canal da Império do Som no Youtube Em SuaMusica.com E curta o melhor do reggae